Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do HONTON HT70, então, vai pro vídeo. O HT70 é fabricado pela HONTON e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 10 de abril de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção especificada na tela e o PPI é 268. Seu processador é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. A HONTON não especifica a fabricante da câmera traseira, o mais provável é que seja uma Omnivision. Já a frontal é uma Sony. A traseira possui 16 megapixels, como o C&A de 5 e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps e as duas câmeras possuem o recurso de flash. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833MHz. Memória interna 64GB expansível até 128GB por meio de cartão microSD. Ele possui aqui a esquina da baia híbrida ou você coloca dois chips de operadora ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona na Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de tensões, ele possui depressividade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria, que é o grande destaque do aparelho, possui 10.000 mAh, fabricada pela HONTON, com metade de energia de 9V 3A. Pérez, possui Quick Charger e não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico e alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e prata e um peso de 207g. Chegamos então na parte do valor prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por 600 reais no link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, mas seu primeiro pró, que já casa com o segundo, é o seu processador e memória RAM, MT6750T com 4GB de RAM. Vai garantir uma ótima fluidez durante o dia a dia, evitando aquele lag que costuma ter em celulares com pouco RAM, que você vai usando e o celular vai ficando lento e você tem que reiniciar sinal de trava. No caso do HONTON HT70, isso não acontece por conta dos seus 4GB de RAM. E seu processador MT6750T é um ótimo processador, roda um monte de jogos, mas também não te deixa na mão quando o quesito é aplicativos básicos como WhatsApp, Facebook e também durabilidade de bateria. Que aliás, é o terceiro pró, sua bateria é de 10.000 mAh, é muita bateria, aliado com um processador que não gasta muito e esse celular vai te dar uma autonomia gigante. Suas câmeras também, mesmo ela não tendo especificado a câmera traseira, a câmera frontal da Sony tem uma boa qualidade, mas as traseiras quase certeza que são Omnivision, já que é normal a HONTON usar a Omnivision como câmera traseira em seus smartphones. Agora seus contras, bem, a HONTON não especificou se esse celular tem proteção na tela, ela não disse se tem guarda Glass ou DragTail, não disse. Isso pode ser meio que um contra, eu recomendo se você for comprar ele, compra uma capinha e também uma película. E também não tem entrada de fone de ouvido, mas isso já não é tanto problema, porque nós temos algumas alternativas como fones que são direto Type-C, você só liga ele na entrada Type-C, já funciona, e também temos fones Bluetooth. Eu vou deixar algumas opções de fone Bluetooth e também de Type-C pra você dar uma olhada, caso você for comprar o HONTON HT70, você já tem um fone de ouvido também. Mas me diz aí, você compraria o HONTON HT70? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário junto com os fones de ouvido. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do HONTON HT70, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que ela não tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou um post de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.